Aê! Como diz o Rodrigo, o homem tá na casa, hein? Explodivo! Meu mano P7 tá aí, retrospectiva, MCGW Ela encostou, entorregceu e a Lavia ficou louca Quando ela viu a porrada o tabaiô Quando ela viu a porrada o tabaiô Ela encostou, entorregceu e a Lavia ficou louca Quando ela viu a porrada o tabaiô Quando ela viu a porrada o tabaiô Vem de boca, vem de boca 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 Beboca, 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 beboca Ué baravinha do pendeirarinha, pende a danção que você se acanha Então grita nessa porra, grita em amiga piranha Olha o GW que tá desamando, baravinha eu digo como é Quando eu falar, tudo piranha, você responde, claro que é Tudo piranha, claro que é, tudo piranha Claro que é sua amiga piranha, claro que é teu colega piranha Claro que é tudo piranha, claro que é sua amiga piranha Claro que é teu inimiga piranha, claro que é teu colega piranha Claro que... Basta a bunda, gostoso, você e bica, vai! Sarra novinha no grau, vem bolando por cima Sarra novinha no grau, vem bolando por cima Meu copo baixo, tô vindo por cima, só na poliografia, vai! Sarra novinha no grau, vem bolando por cima Sarra novinha no grau, vem bolando por cima Na canipica o jantabão te pega, novinha safada com o suan Na canipica o jantabão te pega, novinha safada tá sem direção Manda o joelho na pica, parada na vinha safada sentindo pressão Barre na vinha, mega fama com o bagulho, fica certo, tá ligado, vem sentando na pressão, vai lá! Cê tá no meu palhaço, você tá na barnação, mulher! Cê tá no meu palhaço, você tá no palhaço Na canipica o jantabão te pega, no jantabão te pega, no jantabão, senta com a moderação, mulher! Cê tá no meu palhaço, você tá no palhaço, cala o balho, cê tá no meu palhaço Cê tá no palhaço, ela vai camuseta, cai camuseta Ela vai camuseta, não paga com vontade, ela vai camuseta, cai camuseta Ela vai camuseta, não paga com vontade Aperta nessa bola, pula na casa, pra foda e foda escondido Vai moleque, cano, hoje você fode escondido Vai caindo com a buceta, na piroca dos amigos Vai caindo com a buceta, na piroca dos amigos Para, cari, xerequinha Pra aquelas que tem o cabelo liso, pra aquelas que tem o cabelo duro Tá ligado GW, bota seja no claro ou seja no escuro Penta da sua vó novinha safada, fica de quarto com o jato e empurro Ô novinha do cabelo duro, ô novinha do cabelo duro Ô novinha do cabelo duro, ô novinha do cabelo duro Cê tá pro cabelo duro, cê tá pra tropa, pra tropa no escuro Tem como, da antiga, vamo lembrar, começou assim ó, MCGW, tá ligado? Aquela da antiga pra novinha dançar B7, olha que é da hora, pega as piranha, depois ele joga fora É o B7, B7 pra novinha, o cara da hora, ele pega as piranha, homem vai embora Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cê tá pro cabelo duro, 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 cê tá pro cab